Música 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 Vamos ao vivo Tá ok? Tá ok Giovani? Estamos ao vivo aqui no torneio feminino aqui na comunidade Furnas, no Campinho do Barreirão, tá bom? Os times marcando presença, Pedro II, time de Bilibiliz, time de Furnas, time do São José, time de Batalha e time de Boa Hora, não é isso? Hoje o torneio em homenagem ao nosso querido Paulo César, tá bom? Grande, como é conhecido na região Paulinho Tchutchuca, quem não conheceu, não é isso? O eterno realmente passou realmente essas coordenadas para o seu expedito e está aqui ele com nós Atenção, Giovanni Rodrigues, seu expedito recebeu essas coordenadas e hoje faz um torneio especial ao Paulo César, nosso querido Paulinho Tchutchuca, tá bom? Esse é o momento realmente para a gente dedicar aos nossos amigos eternos que sempre partem e que deixam a semente semelhada, tá bom? Foi o locutor diferente de Antônio Eliseu, toda a equipe de divulgação do Parque Benício Menos, Giovanni Rodrigues, TV Humor Seu expedito na grande organização do time feminino de Furnas Beleza! Hoje oito, oito, ai meu Deus, oito de Carlos Mendes, oito de... E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Rodrigues TV Humor, inscreva-se no YouTube Que o vídeo já tá lá Em nome do vídeo, Paredinha de Motos Tá bom? Lá do Maribona, batalha com a gente Filho Picado e Pancadinha Toda equipe maravilhosa Aqui o nosso querido Robert Val Silva Rádio Verde, Escanda FM Lá de boa hora, marcando presença A organização total aqui do seu expedito Aqui de Funa, Vandeleia, Leila Santos Anaara, tá bom? Ainda Marcando presença com a gente Paredão Pancadinha Também Paredão Chapolin Estamos ao vivo Outebol rolando aqui, estamos ao vivo realmente A galerinha que quiser ouvir, só vê no YouTube, tá bom? Estamos ao vivo em Furnas Comunidade Furnas, Giovanni Rodrigues Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí a gente está ficando difícil com a seleção de três segundos. E aí a seleção de boa hora pode se preparar que vai pegar esse natal. E aí a seleção de boa hora pode se preparar que vai pegar esse natal. E aí a seleção de boa hora pode se preparar que vai pegar esse natal. E aí a seleção de boa hora pode se preparar que vai pegar esse natal. E aí a seleção de boa hora pode se preparar que vai pegar esse natal. O meu amigo é todo, o Andréval, tem quatro meninas ali, conversem com elas, peçam para elas levarem a bola no chão, entendeu? E nós vamos levar o time de campeão para a cidade de Goiás. Pontual? Foi bom o seu expedito. Para realmente o time, time ali, esse grande time, como organizando também o seu time. Sempre com a satisfação total, o seu time realmente já não está mais participando, mas a alegria está no seu coração. Com todo o público maravilhoso, você é a base, você realmente é a grande estrela dessa tarde maravilhosa aqui hoje. no campo do Barreirão, na comunidade Purnas. Com certeza, Antônio Eliseu, quem honra o futebol faz isso, o jeito que eu faço é com humildade, com coragem e força. Com certeza, falou o seu expedito aqui para TV Humor, Geovane Rodrigues. Inscreva-se no YouTube que o vídeo já está lá em parceria, coloco o todo diferente, Antônio Eliseu, nos melhores eventos de esporte. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 sentido. Se não tiver, não sobrevive. Então a gente faz essa observação. E proprietário também do escritório, Agustinho Neto, em Pedro II. Já manda um abraço a gente, tá bom? Seja bem-vindo. Tá bom? Futebol feminino aqui hoje na comunidade. Daqui a pouquinho tem o Bíblio do Carneiro que tem brinde nas cinco letras. Cadê o resumo? Chega por aqui nosso William. William, pra vocês. Olha, chegando por aqui tá bom o resumo pra você que pediu. Olha, chegando o meu início mesmo. Todos os times, as seis da equipe, cada uma levará uma bola profissional, uma bola pra ajudar nos treinos. Futebol feminino é difícil até na hora de fazer o treino, porque não tem bola. A maioria dos times, a maioria das meninas vão ter uma bola pra fazer um treinamento adequado. Então nós trouxemos seis bolas oficiais, seis bolas padrões. Vamos entregar ali no bar do Assis a premiação em dinheiro. Lá o bar Recanto Natural. Então vai ter a premiação em dinheiro e também a entrega das bolas. Tanto o campeão, a equipe campeão, como também a segunda colocada. E além também das outras quatro equipes que participaram de forma magnífica aqui desse evento. Tá bom? Então, parabenizar a todos que estão aqui envolvidos. agradecer a você, doutor Eliseu, essa garganta de ouro aí. Tá bom? Boa sorte, tá? Obrigado, obrigado. Tá bom? Esse é o carinho, esse sentido que a gente recebe realmente do público, sempre nos acompanha, graças a Deus. Tivemos na parte da manhã da grande vaquejada 60 minutos na parte da manhã. Um abraço pra alguém. Tá bom? Aplausos Obrigado aos correnses Trabalha aí Aplausos Vamos Vamos Aplausos 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 Trofeira Vice campeão Vai entregar Pronto O princípio Aplausos 활동 Aplausos Aplausos A CIDADE NO BRASIL